O Benfica está interessado no quer que és? Não sei responder a isso e mesmo que soubesse não podia responder. Então porquê? Não faço comentários sobre os mercados. Está bem, está bem, então vamos um passo mais à frente. O Benfica chegará ao final da Liga dos Campeões este ano. Tem um sorteio favorável. Sim, mas cada jogo é um jogo e o Inter de Milão é uma equipa muito forte. Já fez um percurso importantíssimo e interessantíssimo nesta fase da Liga dos Campeões e portanto nós temos de estar preparados em primeiro lugar para jogar com o Inter e fazer o nosso melhor resultado. Claro, claro. Agora em termos orçamentais. O Benfica está a fazer um ano excelente. Já tem uma venda acima de 100 milhões. Agora vai receber imenso dinheiro da Champions League. O Benfica vai ser capaz de subir mais um patamar a nível europeu para competir com, digamos, os tubarões europeus quando é para contratar jogadores? Um ano não faz um ano bom, como é o caso deste ano, como referiu efetivamente do ponto de vista de resultados económicos gerados pela Liga dos Campeões. Tem sido um ano bom. Tem sido um ano bom. A venda do Enzo Fernandes, apesar de, como se sabe, o Bocageronis ter uma parte dos direitos económicos, também foi uma boa venda. Mas um ano bom não deve, basicamente, cegar-nos em termos daquilo que são os nossos futuros espaços. E, se pensarmos bem, a Liga Portuguesa e aquilo que se consegue gerar em termos da Liga Portuguesa é sempre muito diminuto e o risco da Champions é sempre importante. Portanto, neste momento vamos continuar a ter uma perspectiva idêntica em termos de orçamentos. Sim, claro, mas acho que o Benfica já pode encomendar a faixa de campeão. Portanto, para o ano... Ok, está bem, não encomendo. Ok, está bem, não encomendo. Não pode dizer isso, mas sabemos que pode. Mas o que é de certeza é que o Benfica estará na Liga dos Campeões para o ano. Isso é de certeza. Portanto, já podem calcular com um orçamento elevado. Não podem? Ou com um orçamento, digamos, um pouco acima do que foi no ano anterior. Mesmo na Liga dos Campeões, todos os clubes portugueses, mesmo ainda na Liga dos Campeões, são deficitários. Portanto, o facto de estarmos na fase de grupos da Liga dos Campeões e se isso vier a acontecer, e como dizem, efetivamente, tendencialmente diremos que isso vai acontecer, o facto de estarmos na fase de grupos da Liga dos Campeões não nos resolve todos os problemas. E, portanto, temos sempre aquele período ali de julho, agosto, quando estamos nos qualifying rounds para ajustar o orçamento. Este ano não vamos precisar de fazer esse ajuste do orçamento à partida, no ano 23-24, mas não significa que possamos aumentar o orçamento. Está bom. Então, só mais uma pergunta. Vão renovar já este mês com o treinador? Isso é uma pergunta que tenho que dirigir ao Presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.